Música Gente, ó, a gente colocou Passou Tu gravou, né? Passou orgilho, tá sequinho, ó É da hora isso ali Aham, achei muito bom Lá embaixo eu tiro, até no cabelo tem, ó Até no cabelo tem Muito legal Deixa o cartão postal aqui da Praia de Carneiros Aí dá pra tirar foto, mas acho que a gente não vai descer Mas aí fica aqui, ó A gente voltou, a gente vai almoçar Vamos almoçar A gente já almoçou E aqui os pratos, gente, são... Essa porção que eu mostrei pra vocês Custa R$95,00 Pra vocês verem que não é muito barato E daí... Depois, agora não Agora não E daí, tipo, é R$95,00 Aí mais a taxa de atendimento, né? E, assim, sabe? É bem caro as coisas E a porção de arroz nem tem muito, não Mas, é prato pra dois, né? Então, o Daniel come bem pouquinho Mas é bem gostoso Mas é caro Então tem que ir planejando, assim, sabe? Não pode gastar muito, hein? E o Daniel tá aqui, ó O Anto foi lá pagar pra gente ir pro mar ainda Que ainda tem uma hora e meia pra gente ficar aqui ainda A gente voltou pra cá, ó O Daniel tá ali com o amiguinho dele Olha, ele sabe lá, lá, lá A gente vai ficar aqui até 3h30 Já são 12h e pouco já Quase 3h já Oi? Vai brincar? Tem que brincar aqui, ó Porque lá... Cadê seu óculos? O Daniel não para de óculos Legal Ai, me molha Vou pra água O sol tá muito quente Vou pra água Tá vindo lá Quer ver? Vai cair agorinha Tô rindo dele Agora quero ver eu Se eu vou cair ou não Se eu vou conseguir pelo menos Ficar em pé Já tá se achando Isso aqui já tá se achando Isso aqui já tá se achando Já subiu agora Deixa eu tirar foto Olha, gente Miria Pururuca Praticando stand-up paddle Ela ainda tava tentando se equilibrar Sei lá, se é paddle Ou algo assim Stand-up Todo mundo sabe Ó, diz que tá equilibrando, guri Faz a curva, fia Você vai virando pra um lado Só pra ele virar Pro outro lado o vento vai te ajudar Vai do outro lado Só pra esse lado aí Forte Aí ele vai virando pra cá Vai Ó, já O tombo tá registrado, tá, gente Vai, fia Levanta Agachada Depois que se equilibrar Você fica em pé Ó, esqueceu? As pernas no mesmo rumo E flexionadas Aí Pra um lado só Você vai virando Isso Põe a força Nessas pernas aí, fia Pronto, agora Pro outro lado ainda Senão não acaba de virar Isso Mais forte Aí ele vai indo Isso Viu? Ó Tá conseguindo, cara Ó, já pode participar Do campeonato De stand-up paddle Miriam da Silva Oliveira Ó, diz que tá indo rápido Cara Que isso, hein Se cair Tá gravando, fia Vai ficar tudo registrado Pronto Vai, manda um recado aí Fala Tá pensando o que, jacaré? Viu? Viu? Vai fazer um yuhu Aí cai Os dois foi lá pro fundo Ó Lá É legal Estão voltando Foi de caiaque Acho que é assim que fala Uh-huh O que é isso? Agora vamos embora Vai ficando Todo mundo tá indo Já chegamos da praia Agora a gente vai jantar E o Daniel já tá comendo aqui Dá licença, João Vamos jantar uma pizza Aqui mesmo no quarto Vamos comer, né? Gente, vou encerrar o vídeo de hoje Porque eu estou... Olha a cara dessa pessoa Cansada Hoje passei, foi bem bom Mas cansativo E aí a gente... Eu se arrumei pra ir lá no centrinho Mas o Elton não animou A gente ia lá no centrinho Hoje, mas a gente tava com preguiça E acabou ficando aqui no hotel mesmo E agora eu vou dormir O Daniel vai tomar uma aguinha E a gente vai dormir e... Beijo Oi, filho Pessoal, eu termino o vídeo Termino o vídeo Aqui, ó, lá no espelho Fala Ô, pessoal Então O vídeo vai ficando por aqui E o próximo vídeo A gente vai pra outro lugar, né, mãe? Sim Que vai ser a praia, né, mãe? Isso Manda beijo e tchau Beijo e tchau 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 Tchau